Hoje a gente vai fazer uma maquiagem, meu rosto está com essas manchas, não é mancha verdadeira, eu inventei ela, não sei quase nada de maquiagem, mas eu invento porque eu sou brasileira e brasileira inventa as coisas. Então bora lá, primeiramente eu vou prender meu cabelo, meu cabelo tá uma zona, mas a gente vai inventar no final alguma coisa pra ele, pelo menos ele tá limpinho, sabe? Porque eu tô em transição, gente, eu quase não tô fazendo nada em meu cabelo mais, porque eu tô em transição capilar e eu quero me ver de novo com meu cabelinho cacheadinho. Então bora agora limpar essa pele e começar nossa maquiagem. Eu vou usar essa água micelar, a marca dela eu nem sei, eu não vou ficar aqui parada lendo marca, bora adiantar porque eu sou lenta pra fazer maquiagem, demoram umas 4 horas pra fazer maquiagem e bora de limpar a pele. Gente, minha pele tá ficando tão limpinha e bem hidratada, eu sei que eu aprendi a ir com o povo aí, eu sou dessas que vê as coisas e quer fazer. Isso, eu desço a sujeira, não é sujeira de verdade a maquiagem, meu rosto tá sujo, mas não é pra tanto. Ai meu povo e minha pova, hoje a gente não vai falar de planta, porque minhas plantinhas estão descansando, elas vão tirar férias por 3 dias. Hoje eu não vou falar de planta, hoje eu vou fazer uma maquiagem, que eu não quero deixar de postar conteúdo pra vocês, então eu vou estar sempre trazendo aqui maquiagem, viu gente? Apesar de eu não ter trazido muito ainda, mas eu vou trazer sim. É porque eu fico receiosa, porque eu não sei muito sobre maquiagem. Gente, minha pele tá até bonita, tá assim com essa manchinha, mas é espinha, porque eu não aguento ver uma espinha, eu quero estourar. Então bora lá, eu vou usar pra hidratar a prele, porque eu já falei, né? Eu vou hidratar a minha prele com esse prime aqui da Vult, ele é bem bom, eu gosto dele, já tá acabando. Dos tempos que eu falo que tá acabando e não acabou, vou botar aqui só onde eu tenho a pele um pouquinho mais crespinha, não sei explicar, cheia de poros aqui no meu bigode. Porque com mulher de bigode ninguém pode. É, é um ditado, meu povo, vou botar um pouquinho. Ah gente, vou botar aqui tudo, ah! Hidratação nunca é demais. A gente vê as blogueiras passando só um pouquinho. E não passa assim, viu gente? É com delicadeza, pelo que eu entendo nos vídeos que eu vi, mas eu não sou muito delicada, né? Passar muito a mão não, porque eu não quero tirar o produto do meu rosto. Da onde? Ai, esse prime tem um cheirinho tão bom. Ô gente, eu só conheço esse da Vult, porque eu também não sei, eu já falei, não sei de maquiagem, então eu sei um pouquinho. Então, vocês podiam indicar um prime bom. Ah, sim, eu tava falando, eu sou muito doida. Eu tava falando que eu tô usando a minha pele, que é muito bom e você já viu, pois eu tô usando Bepantol. Eu gosto, eu gosto. Tá deixando minha pele bem hidratada, eu tô apaixonada na minha pele. Passar bem pouquinho pra não ficar muito oleoso. E isso é pouquinho? Não. Hum, essa Bepantol tem um cheirinho assim de cocô de cavalo misturado com mel, credo. Ai, meu povo. Agora, gente. Ai, coceirinha no ouvido, ninguém viu. Quem disse que viu, tá mentindo. Bora fazer um olho. Como que nós vamos fazer esse olho? Eu não sei. Olha. Eu gosto de passar o corretivo bem mais claro que a minha pele na pálpebra, porque deixa a sombra bem evidente na hora que... Agora, bora pegar e trabalhar esse olho. Esse aqui é batom. Vou usar um batomzinho aqui. Peraí, meu povo. Minhas coisas estão totalmente desorganizadas. Mas tá tudo bem. Olha, eu vou usar pra esfumar esse rosão. O rosão, que é um batom, ele é um batom bem bonito. Um pincelzinho aqui. Agora, gente, pra deixar esse rosa mais evidente, tá vendo? Vou pegar essa paletinha aqui. Ela não é muito boa. Não tem nome nela. Ou tem. É pop alguma coisa, não tem mais nome, coitada. Vou usar esse rosinha aqui, ó. Ele é bem quase dessa cor. Ele é bem... E agora eu vou parar de conversar e vou trabalhar. Bora. Sou só eu? Ou vocês também acham a rosa lindo? Eu sou apaixonada em rosa. E eu não gostava, gente. Eu era criança diferencial das outras. Porque eu não gostava de nada colorido. Gostava de coisa bem neutra. Aí eu cresci. Conheci o mundo da maquiagem. Que ainda não conheço direito. Ainda tô aprendendo. E me apaixonei. E se eu mais crescer. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?